e salve amigos Fabrício Chafransky falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim e hoje é quinta-feira pessoal dia 12 de outubro de 2023 feriado nacional aqui no Brasil estamos todos de folga não tem bolsa então a gente não vai operar né só que não estou eu aqui me divertindo nos pares de moeda no fórex e olha pessoal quem lembra aí alguns dias que eu mostrei uma compra que eu fiz no par dólar neozelandês dólar americano lembram que eu fiz uma compra aqui olha na superação aqui dessa máxima a alguém ele 10 dólares a entrada foi aqui formou o girassol fez uma tentativa de segunda perna não conseguiu vencer rompeu a máxima eu comprei aqui e saí aqui e ganhei de 10 dólares e pouco então lembrados fiz um vídeo aí mostrando essa operação pois bem aqui nós tivemos uma nova entrada do operacional olha tivemos a formação do girassol ele deixou olha uma barra de força vendedora é trazendo o mercado de novo para dentro do canal do tfa que nós utilizamos tá quando perdeu a mínima que foi a minha venda stop tá na máxima lá que eu vou fazer aqui agora pessoal aqui eu já vou proteger a operação tá então já vou tirar o risco da operação olha vou colocar o meu stop aqui na entrada e vou pôr o meu alvo da minha operação na parte de baixo ali do canal ali buscando a parte inferior aqui ó tá opa pera lá pera lá não pegou tá puxando stop agora sim agora agora sim pessoal agora foi lá o nosso alvo a posicionar o stop aqui de novo então quanto é que tá dando de alvo ali na operação pessoal tá tá dando 11 dólares e deixa eu ver 11 dólares e 44 tá então assim esse operacional ele é um operacional muito fácil de você utilizar porque os sinais deles são claros ele é um operacional que você acerta muito certo porque a gente trabalha em tempos gráficos maiores eu tô no h4 que eu gosto de operar tempo gráfico grande então você não tempo gráfico maior você consegue ter um nível de acerto melhor das tuas operações e é uma máquina de fazer 10 dólares pessoal operando com lotezinho porcaria tô com 0.02 aqui olha do lote tá operando bem levinho operando com uma uma mixaria de dinheiro de margem tá e mesmo assim você consegue aí uma máquina de fazer 10 dólares é 10 dólares um atrás do outro com esse operacional aqui tá é mais uma vez eu deixo o convite aí para quem quiser aprender esse operacional para quem quiser você aprender mais sobre o forex esse mês aí é eu tô com uma parceria com a corretora zero markets que está é patrocinando aí o meu curso de forex e eu estou fornecendo o meu curso de forex para todas as pessoas que abrirem uma conta na corretora zero markets e fizerem lá o seu depósito mínimo de apenas 5 dólares então você abre a conta valida a conta faz o depósito de 5 dólares assim que eu recebi a confirmação da abertura da sua conta pela corretora eu forneço o meu curso de forex para você onde você vai aprender inclusive de forma detalhada a utilizar esse operacional legal o pessoal e dois avisos importantes então o primeiro para quem quiser ganhar eu meu curso de forex basta abrir a conta lá na zero marques através do link que está aqui abaixo na descrição do vídeo e fazer o depósito mínimo é detalhe pessoal é até dia 20 até dia 20 desse mês que a gente tá fazendo é essa parceria aí com a zero marketing até dia 20 aí não vai mais ter acesso ao curso tá joia é segundo aviso quem já abriu a conta calma pessoal sou eu que vou mandar o curso para vocês não é corretora tem a gente tá xingando já o suporte da corretora lá porque abriu o curso ou desculpa a conta e eles não enviaram que sou eu que vou enviar só que eu sou um só gente eu não sei se vocês perceberam mas eu sou uma pessoa só sou um ser humano tá então e eu tenho outras atividades eu não estou aqui exclusivamente para atender você cara tá então se acalma bicho tá hoje é feriado vou ter um pouco mais de tempo eu vou pegar lá o relatório das contas e vou enviar os e-mails para você que já abriu o contão calma cara olha aqui que o Fabrício vai falar ó cara afobado no mercado toma na tarraqueta tá calma gente calma vocês querem tudo para ontem tá ou geração chata para cacete essa que nós estamos lidando viu calma pessoal eu vou mandar o curso para quem abriu a conta mas esperem que assim que eu for fazendo a atualização dos relatórios eu vou enviando para vocês beleza meus amigos um grande abraço a todos bom feriado e vamos operar o forex pessoal até o próximo vídeo tchau tchau